Olá, minha gente! Eu sou o professor Rodrigo Pérez, trabalho no Departamento de História da Universidade Federal da Bahia e sou colunista política da imprensa independente, especificamente da revista Fórum e dos jornalistas livres. E esse é o meu canal. Seja bem-vindo! Na coluna de hoje, Livros que Merecem uma Sentada, vocês já sabem, é o momento onde eu apresento textos que são importantes para a compreensão da cena política brasileira. Uma cena marcada por uma grave crise democrática. Ainda que esses livros não tratem especificamente do Brasil, mas nos ajudam a entender o Brasil. E o objetivo desse canal é exatamente esse, pensar esse Brasil em tempos de crise. Pensar o Brasil em tempos de crise democrática. Na coluna de hoje, eu trago dois conservadores. Então, quem tem medo de pensador conservador, desligue e pare esse vídeo agora, ou tire as crianças da sala. Eu trago dois conservadores nesse livrinho aqui. Edmund Burke redescobrindo um gênio, que é a biografia do conservador Edmund Burke, conservador britânico, escrita pelo conservador norte-americano Russell Kirk. Burke, um conservador do final do século XVIII, um dos pais do conservadorismo moderno, um contemporâneo da Revolução Francesa, Russell Kirk, um neoconservador, um conservador da segunda metade do século XX, um contemporâneo da Guerra Fria. Na coluna de hoje, eu mostro um conservador biografando o outro. Ou seja, nós vamos ler a biografia do Burke, escrita pelo Kirk, não apenas como uma fonte de informação a respeito da vida do Burke, como se o biógrafo Kirk fosse apenas um narrador de episódios biográficos. Pelo contrário, esse texto, onde um conservador biografa outro conservador, é um documento importante na compreensão desse tal conservadorismo, que é um termo muito na moda. Certamente você, que está me ouvindo, já ouviu dizer que o Brasil hoje está governado pelos conservadores, ou que o Brasil é um país conservador. A sociedade brasileira seria uma sociedade conservadora, o povo brasileiro seria um povo conservador. Meu objetivo aqui é pensar o conservadorismo com um rigor conceitual mais cuidadoso, já que o termo em si é polissêmico. O termo em si é polissêmico, e durante muito tempo ele foi usado como um xingamento. Eu lembro que quando eu era aluno de escola, e não faz tanto tempo assim, eu tenho 34 anos, não sou tão velho, saí do ensino médio em 2003, chamar alguém de conservador era quase uma ofensa. Eram tempos progressistas. O país era governado por forças progressistas. Então dizer que alguém, ah, você é conservador, seria uma ofensa, uma ofensa política. De uns anos pra cá, de pouco tempo pra cá, algumas pessoas já se afirmam como conservadoras sem pudor, porque parece que o jogo virou. Hoje já não pega mal, a depender, é claro, do seu círculo de convivência, já não pega mal se apresentar como conservador. Mas afinal, o que é ser conservador? Será que pra ser conservador, basta ser contra a união homoafetiva? Basta ser contra as famílias não tradicionais? Ou seja lá o que isso queira dizer. Basta ser contra a descriminalização do aborto? Basta ser contra as religiões de matriz afro-brasileira? Não, minha gente. Quem é contra essas agendas não é conservador. É um mero reacionário. Porque pra ser conservador, é preciso um mais. O conservadorismo é um repertório de pensamento mais sofisticado. É exatamente isso que o Kirk biografando Burke nos ensina, nesse grande, grande mesmo, é um tijolão, nesse importantíssimo texto que nós vamos resenhar agora. Primeiro, o conservadorismo, como pensamento político, ele é o produto da própria modernidade. E ele surge como pensamento político marcado pela ação intelectual de alguns autores. O britânico, o irlandês, Edmund Burke, é um deles. O francês, Alexis de Tocqueville, é outro. O francês, François René de Chateaubriand, é outro. E outros tantos. O que esses autores fazem, ali, pelo século XVIII, é um sentimento de desconfiança em relação às promessas emancipatórias da filosofia das luzes. Bom, ali pelo século XVIII, final do século XVIII e iniciozinho do século XIX, o cenário intelectual e político europeu é marcado por uma grande euforia, por uma tradição de pensamento filosófico e político muito otimista, que nós vamos chamar de iluminismo, uma filosofia que prometia o progresso, o progresso pela ciência, o progresso pela racionalidade. O iluminismo partia do princípio de que o humano, homo sapiens, o humano naturalmente racional, tinha sob o seu controle as ferramentas de impulsionamento do processo histórico. Segundo o iluminismo, então, a história seria um processo em movimento. Um processo em movimento impulsionado sempre para o progresso. A partir desse pensamento iluminista maior, nós temos outras correntes desse pensamento modernista. Temos o positivismo, por exemplo, de Augusto Conte, que prometia a evolução histórica partindo de um Estado teológico, agrário, para um Estado urbano, industrial, aquilo que Conte vai chamar de Estado positivo, que era uma sociedade totalmente planificada pela ciência, pela racionalidade. O próprio marxismo bebe nessa fonte ao partir do princípio de que toda a história, é que eu estou citando o próprio Marx, é a história da luta de classes. Logo, há um processo histórico em marcha, protagonizado pela ação revolucionária dos trabalhadores, prometendo um futuro melhor, o futuro tratado como progresso, que na lógica marxista seria o comunismo. também vamos encontrar essa promessa no pensamento liberal, dispense, de Adam Smith, onde esses autores, de David Ricardo, onde esses autores também, cada um a seu modo, prometem o futuro como progresso, como utopia. Até mesmo o fascismo bebe nessa fonte, com Gentili, por exemplo, um processo histórico evolutivo marcado pela purificação das sociedades. Ou seja, minha gente, o pensamento moderno, ele é marcado pelo ideal da promessa, pela utopia, pela crença de que a história é um processo em movimento, um processo progressista, orientado para o futuro. Porque nós humanos, na medida em que seríamos naturalmente racionais, temos sob nosso controle as ferramentas necessárias para induzir o progresso, para prover o progresso. O conservador, no primeiro momento, nessa geração de Burke, esse biografado por Kirk, é aquele que desconfia dessa perfectibilidade toda. É aquele que olha para as promessas modernistas com algum ceticismo e pensa, hum, não sei se estamos com essa bola toda, não. O conservador não é exatamente aquele que é contra toda e qualquer mudança. O conservador não é o reacionário. O conservador é o cético. O conservador tradicional, o primeiro conservador, o primeiro conservadorismo fundado por Burke, é o cético, é o descrente, é aquele que questiona a perfectibilidade intelectual humana. é aquele que olha para os revolucionários, para aqueles que prometem uma ruptura com o presente e um caminhar heróico rumo ao futuro, rumo ao progresso. O conservador é aquele sujeito chato, parado no canto da sala, confiando a barba e pensando, não estamos com essa bola toda, não. Ou seja, o conservador rejeita o revolucionário, pois o revolucionário idealiza o futuro. Mas o conservador rejeita também o reacionário, porque o reacionário idealiza o passado. Quem seria o conservador? O conservador é aquele o presente pensado não como a ruptura com o passado, tampouco como a antecipação do futuro, o presente como algo em si, o presente como o momento de manifestação do repertório humano acumulado ao longo do tempo. Esse é o presente que o conservador valoriza tanto. O repertório humano acumulado ao longo do tempo. Ou seja, se chegamos até aqui assim, é porque esse foi o melhor possível. Porque esses repertórios e esses valores já foram testados e aprovados, ainda que não sejam perfeitos. E o conservador reconhece que eles não são perfeitos. Pois o conservador não trabalha com o horizonte da perfectibilidade. Para o conservador, a política é sempre a arte do possível e deve ser praticada à luz do repertório humano acumulado no tempo. Isso não significa um apego estéreo ao passado. Significa, sim, um respeito ao repertório acumulado no tempo. É isso que nós podemos perceber tanto nos escritos do conservador Edmund Burke como nos escritos do neoconservador Russell Kirk. Esses que estão aí, então, se dizendo conservadores, não são conservadores. Eles são reacionários. Eles querem transformar o Brasil num paraíso clânico onde homens armados se tornam senhores da vida e da morte dentro de suas propriedades, representados que são pelo presidente da república. Também ele, um homem armado, um chefe de clã. Isso não tem nada de conservador. Isso é o do mais arcaico, do mais paralisante reacionarismo. Se essa gente fosse conservadora de fato, se essa gente tivesse tido cuidado de ler os próceres, os monumentos do pensamento conservador, nós não teríamos esses problemas que temos agora. Poderíamos até ter outros menos graves, mas não esses. Por isso, minha gente, é importantíssimo ler os conservadores. Não para exatamente nos tornarmos conservadores, mas para entender melhor os dispositivos e as propostas dessa corrente de pensamento que é uma das principais invenções da modernidade e uma crítica à própria modernidade. Uma crítica aos ideais de perfectibilidade criados pelo pensamento iluminista e alimentados pelos seus herdeiros. repito, o conservador não é aquele que se apega ao passado, não é aquele que é contra a mudança, ele é o cético, ele desconfia da promessa de perfectibilidade feita pelos iluministas. Ele é aquele que diz, ó, vamos mudando, mas com calma, sem essa, esse tesão pela ruptura. Vamos nos transformar à luz inspirados em experiências acumuladas, no repertório do conhecimento humano acumulado no tempo. Pois aquele que promete a ruptura com o passado e a construção de um futuro melhor é um arrogante e o conservador desconfia disso. O tempo do conservador não é o passado idealizado como a era de ouro perdida. Tampouco é o futuro idealizado como utopia. O conservador, ele não idealiza, ele é pragmático, ele é prático. O tempo do conservador é o tempo presente, entendido como o resultado daquilo que de melhor foi possível, como o resultado do acúmulo da experiência humana, do repertório humano ao longo do tempo. É isso que nós podemos aprender da leitura desse importante livro, a biografia do Edmund Burke, escrita pelo Russell Kirk. Além do texto do Burke, esse livro traz importantes extras, textos de apoio, que nos ajudam a entender melhor o pensamento conservador. Temos aqui a apresentação feita pelo Alex Catarino, o prefácio do Roger Scruton, a nota preliminar do próprio Russell Kirk, e temos um anexo, entre outros, tem muitos textos aqui, muitos textos extras, e temos também um anexo escrito pelo professor Christian Lynch, do IESP, da UERJ, certamente uma das principais autoridades no estudo do pensamento político brasileiro. Nesse anexo, nesse texto, o professor Lynch mostra como os escritos do conservador Burke foi recebido pelo pensamento político brasileiro ao longo do tempo. Então, se você se interessa por pensamento político e quer entender melhor o que é esse tal conservadorismo, recomendo muito que você encare esse tijolo, esse bom livro, essa boa biografia do Edmund Burke, escrita pelo Russell Kirk. Vale uma sentada e vale muito. É o tipo de livro que nos faz sair mais inteligentes. E vacinados contra os picaretas intelectuais que estão por aí. Certo, gente? Até o próximo vídeo.